Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje, bem rapidão, vou fazer aqui uma viagem aqui na CB Twister, vou pra casa dos meus pais agora, quero fazer tipo um vlog aí pra vocês aí. Então, vamos lá galera! Antes de viajar, já tô quase preparado aqui, tá ali o capacete, só falta uma coisa, vou mostrar aqui pra vocês o que é. Galera, essa mulher aqui tá zangada comigo, observa a cara da mulher zangada. Olha pra trás, Raylan. Mas não é isso que tava faltando não, galera, né? Mostra a mulher zangada não. É isso aqui que tava faltando, ó. Vem, Kirinha, vem. Despedir dos cachorros, galera. Opa! Opa, senta, senta. Olha o que que ele disse que é, galera, ó. Não, não. Mostra a obediência. Senta, Milo. Senta, Milo. Senta. Senta, Kira. Senta, Kira. Kira vai me deixar de mentiroso. Senta. Bora, senta. 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 Agora sim, pega. Então, galera. Dando seguimento ao vídeo aí. Agora sim, já estamos aqui na estrada. Uma viagem aí é em torno de 80 e poucos quilômetros. Então, vamos lá. Vamos botar essa motinha pra andar. Faz a dica que ela tava guardada na garagem. Galera, agora aqui, eu vou te falar, viu? É chato demais andar atrás de um carro. Vou chamar aqui na quinta marcha aqui pra ver se eu consigo passar lá dentro desses carros logo. Eu já vi que ele não vai querer correr mesmo. Tá só enchendo o saco aí na frente. Eu já tô aqui encatilhado aqui de quinta aqui, galera. Vou ficar aqui de quarta aqui e vamos ver. Chama, bebê. Bora, menino. Canta. E é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo aí. Deixa aí sugestões pra próximos vídeos. Na nossa CB Twister 150. Olha aí, galera. Como a moto agora parece que tá mais veloz ainda. Ó, 132. É isso aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 Vamos ver se eu consigo passar desse Corolla Cross. Olha, galera, 136. Nossa, velho. Nem tinha percebido. Eu não sei se tá dando uma imagem pra ver a velocidade aí, galera. Pra quem anda de garupa, eu tô achando muita coisa. Vamos ver se eu consigo passar desse carro. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo passar desse carro. Então, galera, vamos ter que sair agora da BR, vamos pegar outra PI. E... Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa viagem aí na CB Twister. Praticamente aqui, cheguei no meu destino. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostar do vídeo, deixa aqui o likezão pra falar sobre esse nosso canal. Se inscreve. Até o próximo vídeo. Forte abraço e... Fui, galera! Tchau, tchau!